Mas você sabia a hora de quebrar também, né? Sabia. Tinha a hora certa. Dava pra fazer, mas tinha uns caras que eram absurdos. Pelo amor de Deus, mano. Chegavam uns caras lá no Palmeiras nessa época aí. O cara chegava fedendo uísque, mano. Dá pra falar quem que é? Não vou falar não, porque eu não gosto disso. Os caras se não quebram, né? Mas assim, o cara chegava fedendo uísque. Mas é que isso, era outra época. Hoje, se um cara chega assim no Palmeiras, velho, ele tá fodido. O cara já chegava fedendo uísque, mano. Aí, porra, entramos no carro do cara pra pegar o negócio dentro do carro do cara. Mano, cheio de garrafa de vodka, de uísque. Ele falou, não, depois já vou sair daqui e fazer a festa de novo. O cara não treinou. Não treinou, foi direto pra fisioterapia, ficou lá, deu um migué que tava com um pouco de dor e tal, passando mal. Ficou lá o dia inteiro, dormiu na fisioterapia. Mano, isso era comum, mano. Já vi vários caras dormindo na fisioterapia. Falando que não conseguia treinar porque tava com dor ou passando mal, dor de barriga e tal. A moza de saquinha. É, dando aquele migué, dormia. Hoje, mano, se você fizer isso hoje, você é mandado embora. É que hoje a estrutura que o Palmeiras dá pros caras, os caras têm, o mínimo que os caras têm que devolver, velho, é isso. Comprometimento. Porque dá, entendeu? Vai dar pro cara dar uma saídinha e tal. O cara nas férias tem, dá pra curtir, mas o cara tem que ser profissional. É isso aí, hoje é isso aí, cara. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. E aí, hoje é isso aí. Obrigado.